Música Olha quem tá com fome? Hehe, a Ruby Então gente, inserindo a alimentação natural Sempre respeitando as limitações do cão Em que sentido? Ela tava acostumada a comer ração Então eu não posso fazer mudanças drásticas Já faz dias e dias que eu tava colocando um pouquinho de carne E a ração que ela tava acostumada a comer Aí agora, de uns dias pra cá Eu dou só carne E às vezes dou legumes, ovo cru Na segunda refeição do dia, na primeira refeição do dia Ela come ração Eu uso, eu tô usando monelo Ração monelo Tradicional, porque eu não achei a select Mas eu prefiro a select É uma das poucas rações que eu confio Pra Alimentar os cães Claro, mas eu não uso só ração Eu coloquei aqui pedacinhos pequenininhos de chuchu Beterraba, banana Maçã Cenoura E eu acho que é só Aí agora Que ansiedade E agora eu vou fazer Umas brincadeirinhas de caça com ela Depois A questão do ajuste de foco E dando um peitesquinho em outro Da forma que eu costumo fazer Ela já comeu um pouquinho no exercício dela Ó Agora eu vou mandar ela na caixa O comando que eu uso não é Não é em alemão Nem em português Que geralmente o pessoal do hipo Faz em alemão E eu uso o comando Em grego Eu sou professor de grego Eu uso o comando em grego Koine Eu ainda tô ensinando Ela não sabe o comando bem ainda Mas ela Depois com a prática Ela vai associar O comando com a caixa Eis Garota Eu não deixo comer tudo Porque ela come uma parte aqui dentro E a outra parte ela come no canil dela Eu já expliquei o porquê E tem beterraba aqui também Eu pego ela Pela pele De sensibilização E pra ela não achar aquela coisa ruim Garota Garota boa Acabei de tirar o jornal sujo Coloquei o novo Tá aqui o sujo Vou colocar num saco Geralmente o cachorro Pra ir de três meses Essa parte de higienização E ela tá forte E ela tá social Aqui E aí Ali